Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus da AstraCoin e nesse vídeo vou ensinar para vocês como bloquear as compras falsas do Facebook Ads de forma atualizada no tema Astra. Então bora lá pessoal, a gente fez uma atualização aqui no tema, agora vocês têm a opção de adicionar muito mais pixels para a contingência de vocês e além disso eu vou mostrar como corrigir outro erro muito comum, que é mesmo ativando aqui no tema a opção para bloquear compras falsas, ainda continua marcando porque vocês não fizeram a configuração lá no checkout, não adicionaram o código lá para bloquear também e nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como está fazendo esse procedimento passo a passo, beleza? Então o primeiro passo que vocês devem estar fazendo é atualizando o tema de vocês, vocês vão lá na nossa área do cliente e baixam a última versão e atualizam. Para quem não sabe como faz ainda, eu vou estar deixando o tutorial aqui abaixo também para vocês fazerem esse processo de atualização. Então ao atualizar você não perde nenhuma personalização. O que vocês vão estar fazendo aqui? Após atualizar, vocês vão entrar no tema, vão clicar em configurações do tema e aqui vocês vão vir na opção avançada, vocês vão estar procurando ela aqui, clicando nela e aqui a gente tem uma série de bloqueios. Vocês vão vir aqui no Facebook Ads, vocês podem ver que agora tem a opção para 10 códigos pixels aqui e a contingência é muito brava, vocês estavam pedindo, antes só tinha um, então a gente pegou e adicionou 10 aqui para não ter problema na contingência. O que vocês vão estar fazendo aqui? Vocês vão estar marcando essa opção aqui, Facebook Ads, bloquear compras falsas. E aí para quem utiliza o aplicativo do Facebook no Shopify, vai estar apenas marcando essa opção. Então você marca essa opção porque o aplicativo do Facebook ali, ele já envia os eventos e também tem os produtos ali onde pega e faz o catálogo. Caso você utilize mais código pixels, você vai estar adicionando aqui. Acredito que boa parte do pessoal não utiliza o aplicativo do Facebook no Shopify, então o que você vai estar fazendo aqui? Após ativar Facebook Ads, bloquear compras falsas, você vai estar pegando o código do seu pixel aqui no seu gerenciador de eventos no Facebook. Você pode estar pensando na internet como pegar, mas acredito que você já saiba porque você está vendo esse vídeo. E aqui você vai colocar o seu código pixel aqui. Você pode pegar aqui, adicionar quantos códigos você precisar aqui, até 10. Então você pega aqui e adiciona todos os seus códigos pixels. Após isso é só clicar em salvar, beleza? Então após clicar em salvar, já vai estar bloqueando automaticamente as compras falsas, pessoal. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Beleza, pessoal. Então eu já adicionei lá o código pixel e ativei a opção. Agora vamos estar testando aqui agora para ver se vai marcar aqui a compra falsa. Olha, como vocês podem ver, apareceu aqui que foi ativado com sucesso. E aqui no Facebook Pixel Help, a gente vê que não marcou nenhum evento de compra. Então está funcionando perfeitamente no tema. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai no nosso checkout, se você utilizar a Cartman do YAMP, você vai lá no seu checkout e vai procurar a opção para adicionar scripts adicionais. Então vocês vão estar adicionando esse script que eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. Então lá no checkout de vocês, vocês vão estar adicionando aqui esse script para bloquear as compras falsas. Aqui ele vai verificar se o evento foi enviado através do navegador ali manualmente e vai estar bloqueando aqui o evento de purchase, que é compra, né? E initiate checkout. Então vocês vão estar pegando, vou estar deixando o link aí na descrição e vão estar vindo aqui no checkout de vocês. Então aqui na Cartman é bem simples. Vocês vão vir em loja virtual, cliquem em loja virtual, configurações e aqui vocês vão estar vindo aqui embaixo, na opção de scripts adicionais. E aqui vocês vão estar selecionando loja e header. E aqui vocês vão estar colando esse código aí que eu deixei para vocês. Após isso é só clicar em salvar, beleza? Feito isso, pessoal, vocês não vão ter mais problemas com compras falsas no Facebook Ads. É muito chato mesmo, você está fazendo sua campanha ali, testando seu produto. Aí quando você vai ver lá, saiu venda no seu gerenciador de eventos e lá na sua loja não saiu nada, né? Realmente muito foda. Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos aí, que tem o tema astro também. E se você ainda não conhece ele, eu vou estar deixando o link aí na descrição. É isso, pessoal. Valeu!